Hey guys! Seja bem-vindo a parte 5 da nossa série sobre Rising Pseudo 3D, em que nesse vídeo nós vamos fazer a implementação da movimentação da nossa pista. E como eu falei em vídeos anteriores, a movimentação da pista é apenas uma ilusão de ótica, porque o que a gente vai fazer é movimentar os nossos segmentos. E aí, ao movimentar os nossos segmentos, nós vamos ter alternância entre cores claras e as cores escuras, e assim vai dar a impressão, ou a ilusão de ótica, de que a gente vai estar tendo essa movimentação na pista. Então, o que a gente vai fazer aqui é começar a implementação aqui fazendo o seguinte. Em um vídeo anterior, a gente implementou a nossa classe câmera, só que aí a gente não implementou esse método update. A gente deixou ele pronto, deixou essa estrutura pronta, mas a gente não fez a implementação dele de forma efetiva. A gente deixou apenas ele desse jeito aí, para que a gente pudesse implementar depois. Até porque a gente precisava da classe que representa a nossa pista. E agora, se a gente consegue fazer essa implementação, primeiro a gente vai criar um objeto, uma propriedade, melhor dizendo, step, que vai representar a quantidade que a gente vai avançar o nosso cursor. Então, a quantidade de segmentos que a gente vai avançar o nosso cursor. Na verdade, vai ser, a gente vai utilizar aqui o nosso segmento length, significa que seria a quantidade de pixels que a gente vai avançar. Então, a gente vai avançar lá 200 pixels, que seria, então, nesse caso, as 200 unidades. E aí, a gente vai fazer também aqui, obter o tamanho da pista. Então, a gente vai fazer load.length e a gente vai obter o tamanho da nossa pista. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu já vou explicar daqui a pouco como é que a gente vai trabalhar esse length. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, se eu tiver com a seta pressionada para cima, eu vou fazer, então, o cursor mais step, mais igual a step, e se tiver com a seta para baixo, eu vou decrementar o nosso cursor. Então, se eu tiver com a seta pressionada para cima, vou incrementar a posição do cursor. Se eu tiver com a seta pressionada para baixo, eu vou fazer o decremento desse cursor. E aí, o que a gente vai fazer? Note, vamos imaginar que a gente tem uma pista do tamanho de 500 unidades. Então, o que é que vai acontecer? Como a gente começa a contar do zero, então, vai do zero a 499. Então, existe a possibilidade do cursor aqui, ele ser maior ou igual ao tamanho da pista. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Se ele for maior ou igual ao tamanho da pista, como eu dei o exemplo, vamos imaginar que a gente está em uma posição 500. Então, 500 seria maior ou igual que a nossa posição, que é o tamanho da pista. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer, eu vou decrementar o nosso cursor fazendo ele menos igual a que a length. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou... opa, length. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando, então, a posição atual do cursor e estou subtraindo dele o tamanho da nossa pista. Por quê? Veja bem, mais uma vez. Vamos imaginar que a nossa pista tem um tamanho de 500 unidades. Aí, eu vou da posição 0 até 499 e isso é 500. Quando eu chego lá na posição 500, eu já passei, né? Já estou na posição maior ou igual ao tamanho da minha pista. Então, eu tenho que fazer com que o cursor retorne para o início, porque já que eu cheguei no final da pista, eu não consigo mais renderizar nada, porque já cheguei no final da pista. Então, eu tenho que começar a renderizar o início. Então, quando eu faço 500 menos 500, vai acontecer o quê? Ele vai ser 0. Ele sendo 0, eu, então, começo a renderizar a primeira posição do segmento, porque eu vou estar com o cursor lá no início da pista. Então, eu começo a renderizar o início da pista novamente, porque eu já cheguei no final da pista. Mas, também, existe a possibilidade aqui, aí eu coloco aqui um else if, do nosso cursor ser menor que 0. Por quê? Porque a gente está fazendo, quando a gente faz esse passo aqui, a gente está implementando a ré. Então, a gente pode dar ré aqui no nosso player, certo? Na verdade, como eu falei, o que a gente vai fazer é movimentar os segmentos para frente ou para trás. E aí, a gente vai ter essa ilusão de que a gente está movimentando a pista ou para frente ou para trás. E aí, se o cursor for menor que 0, a gente vai dizer o seguinte, que o que a gente vai fazer com o cursor, então, vai ser somar ele com o tamanho da nossa pista. Por quê? Novamente, vamos imaginar que eu estou lá no primeiro segmento, posição 0. Se eu retrocedo, sei lá, para menos 1, vamos só imaginar assim, com números pequenos, porque é mais fácil da gente entender a lógica, porque o que a gente precisa é entender a lógica. E essa lógica é aplicada a qualquer número, certo? Então, por exemplo, se eu venho menos 1, quando eu faço menos 1 mais 500, que é o tamanho da nossa pista, ele vai ficar com 499. Então, a posição que a gente vai estar agora na nossa pista vai ser lá no fim, 499. E à medida que eu vou dando ré, que eu vou retrocedendo, essa posição do final da pista vai também diminuindo. Então, por exemplo, se eu estou menos 200, então, veja bem, menos 200. Então, 500 menos 200 vai dar o quê? 300. Então, eu vou posicionar o cursor lá na posição 300. Então, sacando a ideia, assim a gente consegue se movimentar a pista, a câmera para frente e para trás, e aí a gente tem a ilusão de que a pista está tendo essa movimentação para frente ou para trás. Lembrando que na hora que a gente adicionar o carro lá ao nosso player, ele vai ficar parado. Ele, basicamente, não vai fazer nada. Ele vai ficar parado e a gente vai ter a ilusão de que ele está se movimentando. Por quê? Por conta dessa questão da movimentação dos segmentos e da câmera. Porque o que a gente está movimentando é a câmera, certo? Na verdade, a gente está movimentando, renderizando os segmentos. Então, quando a gente vai renderizando os segmentos, a gente vai fazendo com que exista uma alternância entre as cores claras e as cores escuras, certo? Do nosso segmento. E assim a gente tem essa ilusão de movimentação. Beleza. Então, a gente fez isso. A gente agora vai voltar lá para o nosso método render da nossa classe que representa a pista, a nossa classe road. Então, aqui em road, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa aqui fazer o seguinte. A gente precisa fazer algumas tratativas aqui. A primeira tratativa que a gente vai fazer, vamos fazer com a questão da câmera, certo? Então, vamos fazer o seguinte aqui. A posição câmera.z. A posição da câmera em z vai ser igual à posição do nosso cursor, câmera.cursor. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Menos. Então, o que a gente vai verificar aqui? Lembra do que a gente falou? A gente vai apenas renderizar 300 segmentos de cada vez. Lembrando que aquele exemplo que eu dei anteriormente do 500 lá, não seria a quantidade de segmentos. Seria a quantidade, o tamanho total da pista. O que é o tamanho total da pista? É o total de segmentos multiplicado pelo tamanho do segmento, certo? Então, aquele exemplo que eu dei lá de 500, não era a quantidade de segmentos, e sim a quantidade, o tamanho da pista, que é a conta em que a gente pega a quantidade de segmentos e multiplica pelo tamanho do segmento, certo? Eu queria deixar isso claro para você não confundir o tamanho da pista com o total de segmentos. Então, quando for tamanho da pista, eu estou me referindo aqui em a quantidade de segmentos vezes o tamanho do segmento, que no nosso caso é 200, certo? E quando eu estiver falando de total de segmentos, é a quantidade de segmentos que a gente tem na pista, certo? Então, vou deixar isso bem claro para que você não misture e não embole o meio de campo aí. Então, o que é que vai acontecer? A gente tem que ter uma visão aqui que é a seguinte, pode existir a situação, como eu estou renderizando 300 segmentos por vez, o que é que vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, se eu estou lá, se eu tenho um total de 500 segmentos na pista. Se eu estou lá na posição 400, por exemplo, estou no segmento 400, então 400 mais 300, ele vai fazer o que? Porque ele vai renderizar até a posição 700, até o segmento de número 700. Só que a gente não tem 700 segmentos, a gente só tem 500. Então, a gente precisa tratar isso. Como é que a gente vai tratar isso? A gente vai fazer o seguinte, se I for maior ou igual a quantidade de segmentos, lembrando, porque eu tenho que colocar maior ou igual a quantidade de segmentos? Porque se eu tenho um total de 500 segmentos na pista, então eu vou ter o que? De 0 a 499. Então, eu tenho que tratar o que? Do 500 em diante. Então, eu vou fazer isso. Então, se o total de... Se o segmento atual que eu estou, a posição I, ela for maior ou igual a minha quantidade de segmentos, então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar o tamanho da pista para reposicionar o cursor na posição correta. Então, está vendo esse menos aqui? Então, o que é que vai acontecer? Se não, eu não vou fazer nada. Vou acrescentar um zero só aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Essa linha aqui, vamos entender isso aqui, o que está acontecendo. Então, eu estou verificando primeiro se o segmento atual é maior ou igual a quantidade de segmentos que eu tenho. Certo? Se for maior ou igual, eu vou pegar, então, o tamanho da pista, certo? E vou subtrair isso do nosso cursor. Quando eu faço isso, ele vai dar para a gente a posição Z que a câmera precisa ocupar. Se não, eu vou acrescentar apenas zero. Então, quando eu fizer o cursor menos zero, eu vou continuar com esse valor mesmo aí do próprio cursor. Estão sacando a ideia? Então, isso daqui é para que a gente trate o primeiro erro, que seria da visualização da quantidade de segmentos. Então, essa é a nossa primeira tratativa. A segunda que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte. Vamos fazer aqui uma variável aqui, max y, em que a gente vai pegar a posição da tela, a altura da tela, que no nosso caso é o nosso canvas. Então, a gente vai pegar essa altura e já vou explicar o que a gente vai fazer aqui. Aí, aqui a gente vai fazer uma tratativa. Que tratativa seria essa? A gente vai verificar se a posição em y do segmento atual é maior ou igual à posição da nossa tela, do nosso max y lá na nossa tela. Se for, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui. A gente vai continuar o segmento. A gente vai fazer um continue, porque esse segmento não vai ser renderizado. Por que isso acontece? Porque a gente vai renderizar segmentos, apenas segmentos que sejam visíveis para a gente, para a nossa tela. Se o segmento, a posição dele é maior do que a nossa tela, então não tem por que a gente fazer essa renderização, porque esse segmento aí, ele está, a posição y dele é maior e ele não vai ser visível. Então, eu não posso renderizar algo que não é visível. Certo? Então, a gente só vai renderizar algo que é visível. A outra condição que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Lembra que a gente criou um delta-z lá, que representa o delta-z do segmento atual? Eu falei que a gente ia precisar disso. A gente vai fazer o seguinte. Então, o que é que está acontecendo aqui? Outra coisa que a gente precisa tratar é o seguinte. Se o delta-z do segmento atual, entre o segmento atual do mundo com a câmera, se o delta-z dele for um número que é menor que o nosso plano de projeção, que é a distância até o nosso plano de projeção, significa, então, que ele está antes do plano de projeção. Então, se ele está antes do plano de projeção, a gente também não vai renderizar algo que está antes do plano de projeção. A gente vai só renderizar o que está depois do plano de projeção lá, certo? Beleza. Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai, então, lembra que a gente criou essa max y aqui, que seria a altura máxima? Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente vai atribuir para ela aqui o valor da altura do segmento atual. Por quê? Porque o que a gente sabe? Vamos voltar aqui na nossa estrutura. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que os segmentos aqui, o y vai ficando maior, o quê? Descendo, certo? Aqui. Então, se eu tenho o primeiro if que a gente fez lá, se a altura do segmento atual, que é a posição y, for maior que a nossa altura aqui, qual é a nossa altura? Ela vem daqui de cima até aqui embaixo. Então, vamos imaginar qual foi a altura que eu coloquei aqui, eu nem me lembro mais, mas eu acho que foi 400. Isso mesmo, a nossa altura é de 400. Então, se o segmento é maior que 400, significa que ele está aqui abaixo. Ele não pode ser renderizado, porque ele não é visível, certo? Beleza. Agora, o que é que vai acontecer? Então, se ele não é visível, eu dou um continue lá no nosso for e ele vai para o próximo segmento. Vai chegar um momento que o segmento aqui vai ser visível, certo? O que é que eu vou fazer? Então, o nosso max y agora vai ser o segmento aqui atual. Por quê? Porque o segmento que está abaixo, ele é maior dos segmentos que estão mais acima, certo? A posição y dele é maior do que os segmentos que estão mais acima. Então, por exemplo, esse segmento aqui, ele tem uma posição menor desse segmento que está aqui embaixo, porque, mais uma vez, o y dele está acima desse segmento aqui. Então, mais para cima, quanto maior eu tiver aqui, menor vai ser a minha posição y. Então, aqui seria isso. Aí, o que é que eu faço? Novamente, eu salvo a posição atual, então eu verifico. O próximo segmento, ele tem que ser uma posição menor, ele tem que ser renderizado aqui em cima. Se ele vem e dá para mim uma posição aqui embaixo, significa que esse segmento, ou ele não é visível, ou ele já foi renderizado. E a gente não vai renderizar esse cara novamente, certo? É por esse motivo que a gente está fazendo aquelas tratativas aqui. Então, essas duas tratativas que a gente fez, certo? E aí, a gente vai fazer uma terceira tratativa aqui. Que tratativa seria essa? A gente vai verificar se a posição y, vamos pegar aqui, vamos fazer o seguinte, se current screenpoint.y for maior ou igual que previous screenpoint.y. E aí, essa explicação eu acabei de dar o porquê a gente tem que fazer isso. Por que a gente está fazendo isso? Novamente, current screenpoint significa que é o segmento atual. Só que a gente vai também tratar o segmento anterior. Então, a gente pega o segmento atual e o segmento anterior. Então, vamos voltar aqui. Vamos imaginar que esse aqui seja o segmento atual. E que aqui embaixo seja o segmento anterior. Então, quando eu pego o segmento atual, que é esse, a posição y dele não pode ser maior, ele tem que ser menor. Então, se esse cara aqui tiver uma posição y maior do que o segmento anterior, significa que ele é um segmento que já foi renderizado. Ele não vai ser renderizado novamente. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, então, ou ele já foi renderizado, ele é um segmento não visível ainda. Então, a gente vai ignorar esse segmento. Por quê? Porque ele não vai ser renderizado. Porque o segmento atual, a posição y dele tem que ser o quê? Tem que ser menor que a posição do segmento anterior. Então, o segmento anterior, vamos imaginar que seja esse daqui. Então, se ele está aqui, o segmento anterior é esse cara, significa que o próximo segmento tem que ter uma posição y maior. Porque quanto mais para cima eu estiver no y, menor vai ser ele, menor vai ser esse y na tela, certo? Perceba que aqui a gente tem a nossa linha, né? A nossa linha do horizonte aqui, certo? Em que a gente vai ter os segmentos renderizados até aqui na nossa linha de horizonte, certo? O ideal seria a gente ter isso daí mesmo. Vamos dar continuidade aqui? Beleza. Então, a gente fez essas tratativas e aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos testar aqui, rapaz, para ver o que vai acontecer. Vamos ver se esse negócio vai fluir ou se ele vai gerar erro. E se gerar erro, a gente vai... Opa, deixa eu vir aqui. O negócio não está fluindo, ele não está tendo movimentação. Vamos ver aqui o porquê. Vamos verificar o porquê ele não está... O nosso teclado lá. Ah, sim! Eu já sei o porquê. Eu já sei até o porquê. Porque a gente não... Não está chamando esse cara aqui. Quer ver? O câmera update. A gente está chamando ele? Tá. O pior que a gente está chamando ele lá sim. Vamos ver aqui, então. Certo. Vamos só verificar aqui o que pode estar falhando aqui. Deixa eu só... Vamos só ver se ele está incrementando aqui ou se... A posição do cursor. Vamos ver aqui rapidamente. Só para a gente ver como é que está a situação. Ó. Ele não está indo porque, ó. Está vendo lá? Não está fluindo aqui. Porque, ó. Ele está fazendo isso. Ah, sim! Eu já sei até o porquê. Porque a gente não habilitou o loop, o animal. Assim não vai mesmo, não. A gente não habilitou o loop. Se eu não habilito o loop, não tem como funcionar mesmo, né? Tirei o loop. Agora sim. Deixa eu só tirar essas impressões que está tendo no console para não atrapalhar a nossa visão. Vou comentar isso lá no nosso arquivo útil, na linha 21. Na linha 21, a gente vai comentar isso daqui. Para que ele não atrapalhe a nossa visão. E eu achando que estava com coisa. Não. Eu não habilitei o loop. Então, não tinha como. Vamos testar agora. Vamos testar aqui, ó. Ainda não está funcionando. Vamos ver aqui. Agora sim, a gente pode testar lá o nosso câmera.cursor. Vamos até jogar aqui para ver. Log aqui. E câmera.cursor. Deixa eu só verificar aqui uma coisa logo no nosso... Rapaz, eu acho que eu já sei o que é. Ó, quer ver o que é? Eu já sei até o que é. Já captei aqui a mensagem, ó. Ó, está zerado. Sabe o que é? É esse cara aqui, ó. Lembra? Eu estou passando aqui, ó. Eu estou convertendo tudo para minúsculo. Só que eu não estou fazendo isso daqui, ó. Na nossa key aqui, ó. A tecla. Eu tenho que fazer isso aqui também. .toLowerCase. Então, toLowerCase. Eu tenho que converter isso daqui para minúsculo. Para que a gente possa trabalhar isso daqui. Vamos agora tirar isso daqui. E aí a gente vai agora, ó. Agora sim, ó. Fluindo, ó. Lindamente, ó. Ó. Agora sim. Só que a gente está tendo esse problema aqui agora. A gente chegou no final da pista, ó. E não está tendo a resposta esperada. Ó. Ele não está. A gente chegou no final da pista. Então, o nosso loop aqui não está funcionando. Vamos ver aqui. Vamos verificar aqui. Qual é o problema desse cara. Vamos voltar aqui, ó. E verificar o que está de errado com esse cara aqui. Vamos ver aqui, rapaz. O que é que pode estar acontecendo com ele aqui. E aí, vamos... Certo, certo. Vamos ver aqui esse negócio direito. Segments.lens. Ele vai me retornar... Aqui está certo. Esse cara aqui... Ele está fazendo... Ele está dando o return aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo o return. Porque acontece das vezes... Eu não vou fazer o return. Ó. Eu estou falando, rapaz. Por isso que não está funcionando. Como é que pode? Às vezes acontece de eu esquecer de fazer o return aqui, ó. E aí, o negócio não vai fluir nunca. Ele vai gerar um none lá. Agora sim. Vamos testar. Agora ele tem que... Vamos executar aqui, ó. A gente vai ter... Sabe o que a gente vai fazer? Para a gente saber se o negócio já está fluindo. Vamos colocar uma faixa. Lembra que eu escrevi lá no... Em um vídeo anterior sobre a faixa? Então, a gente vai usar esse cara agora. Para a gente saber onde é que a gente começa lá. Então, vamos fazer o seguinte aqui. É um bom estar aqui no nosso código. E lá no nosso método aqui, ó. Lembra que eu criei aqui faixa? Então, a gente vai fazer o seguinte. Para a for let i igual a zero. Aí a gente vai... Aí a gente vai pegar o nosso... É... Rubble, certo? Então, i menor que... Rubble length. E aí eu vou fazer i mais e mais. E a gente vai agora renderizar o seguinte. A gente vai pegar os segmentos. Esses segmentos... É... Mudar a cor da pista. E vamos colocar aqui um branco. Só para a gente ver como é que fica. Só para a gente ter uma visão melhor. E vamos executar esse negócio, ó. Ó, tá vendo? Então, a gente posicionou aqui, ó. O nosso coisa está aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos executar aqui. A gente vai indo. E a gente vai ver o início da pista lá. Quando a gente chegar no final da pista. A gente vai ver essa faixa novamente. Olha ela aqui, rapaz. Ó, o negócio fluindo. Ó, agora a ré. Funcionando lindamente. Certo? Ó. Eu normalmente eu gosto de uma pista preta. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou mudar a cor. E vou deixar a pista preta. Certo? Esse vai ser os nossos últimos ajustes aqui. Aí o restante vai ficar para o próximo vídeo. Certo? O progresso da nossa estrutura vai ficar para o próximo vídeo. Em que provavelmente a gente vai já começar os sprites ou adicionar o player. Eu ainda não defini o que é que vai ser. Eu vou fazer o seguinte. Tanto para dark colors como para light colors. Eu vou colocar a cor preta aqui. Vou colocar um black. Certo? E aqui eu vou colocar. Um. 3, 3, 3, 3 aqui. Quase preto. Mas só que mais claro. É. Opa. Eu vou. Eu vou. Eu estava. Coisando aqui. O sistema bugou. Achei que eu tinha digitado o negócio. E não foi aqui. Eu vou mudar aqui a cor. Daqui para black. E aqui para black. E vou executar aqui. E a gente vai ver que a nossa pista agora está preta. Ah. E vou mudar aqui. Como eu havia falado. Isso daqui eu vou colocar. 3, 3, 3, 3. Para exemplificar. Ó. Mais. Sua vizinha aqui. Pronto. Uma espécie de um cinza. Bem escuro. Ó. Para diferenciar o início do fim. A gente também pode reposicionar. Se a gente quiser. A posição da nossa câmera. Certo? A gente pode chegar aqui. E reposicionar. A gente pode iniciar a posição da câmera. Em outra coordenada. Mas antes de fazer isso. Vamos tratar lá o nosso strip. A gente tem o strip para fazer. E a gente vai fazer isso. Certo? Então vamos começar por lá. E aí depois que a gente fizer. Essa questão do strip. A gente vê. O que é que mais a gente pode fazer. Certo? Então vamos começar por lá. Então a gente. Para que a gente possa entender isso daqui. Eu vou ter que trazer a nossa lousa digital aqui. E para poder fazer uma explicaçãozinha sobre isso. Certo? Então eu vou fazer essa primeira explicação aqui. Que é o seguinte. Deixa eu só trazer a nossa lousa digital aqui. Beleza. Então aqui. Olha só. Esse aqui vai ser o nosso strip. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar a posição X aqui. X 1 por exemplo. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar com que ele fique. Um pouquinho para cá. Então eu vou pegar um pouquinho só. Eu vou fazer o X. Quando eu fizer o X 1 menos o W 1. O W 1 eu vou pegar uma fraçãozinha. Do esse W 1. Tipo 1%. Só para ver como é que fica. A largura. E a gente ajusta. Então eu vou pegar 1% dessa largura. E vou subtrair. Ele vai vir um pedacinho para cá. E um pedacinho para lá. A mesma coisa aqui. Eu vou pegar 1%. Um pedacinho para cá. Um pedacinho para lá. E aí eu vou reivindicar. O nosso strip aqui. Que vai dividir a nossa pista em duas faixas. Em um vídeo futuro. A gente vai aprender. Fazer isso de uma forma melhor. Que a gente vai fazer uma estrutura chamada de lanes. Que seria as faixas. E a gente vai dizer quantas faixas a gente quer. E aí ele vai criar esses strips. Esses strips aqui. De forma automática. Então por exemplo. Se eu quero 2 faixas. Ele cria um strip. Se eu quero 3 faixas. Então ele tem que criar 2 strips desse aqui. 2 caras desses aqui. Paralelos. Certo? Então a gente vai fazer isso. Mas em um momento oportuno lá no futuro. Por enquanto a gente não vai fazer nada disso. Certo? A gente vai dar continuidade. Nessa implementação do strip. E depois a gente vê o que a gente vai fazer. Nos próximos vídeos. Bem. Então vamos começar por aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que o nosso strip aqui. Então se Colors. Vamos definir. Eu não defini. Deixa eu primeiro de definir aqui. Eu vou definir aqui então para a cor branca. No Light Colors. Certo? E a cor escura eu vou deixar sem nada. Eu não vou renderizar nada. Então eu vou colocar aqui White. E aí a gente vai aqui agora fazer um If. Um If. E aí a gente vai fazer se Colors. Strip. Significa que eu tenho uma cor. E a gente pode utilizar esse cara. A gente agora vai fazer então um Render. E aqui a gente não precisa utilizar o Draw Polygon. A gente pode usar o Draw Trapeasio mesmo. Vamos criar um objeto aqui. Uma propriedade aqui. Vou criar aqui. Value. O valor que a gente vai multiplicar. E aí eu vou chamar ele de 1%. Então 1 dividido para 100. Ou a gente podia colocar 0.01. Certo? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o Previous Screen Point. .x menos Previous Screen Point .w vezes o nosso Value aqui. E a posição Y é essa daí mesmo. Previous Screen Point. Na verdade eu vou ter que fazer o seguinte. Esse daqui eu estou confundindo. Eu estou usando como se fosse o Draw Polygon. Na verdade não é o Draw Polygon que a gente vai usar. Esse aqui eu vou passar aqui. Esse cara que eu vou passar aqui. Beleza. Aí eu vou fazer a mesma coisa que isso aqui com. Corrent Screen Point .x. E aí Corrent Screen Point .y. E aí eu vou fazer o Corrent Screen Point .w vezes o nosso Value. Beleza. Certo? Então vamos só fazer aqui. Ah, preciso passar a cor. A cor aqui é o nosso Colors.Strip. Beleza. Então é isso que a gente vai fazer. Então é só conferir. Previous Screen Point .x. Previous Screen Point .y. Previous Screen Point .w multiplicado por nosso Value. Ele vai me dar um tamanho bem pequenininho. 1% da nossa largura. E aí vamos executar para ver como é que fica esse negócio, rapaz. Executando. Olha só. Ficou bom, né? Ó. Dá para a gente movimentar. Ó. Ó. Agora o negócio está fluindo legal. Ó. A gente pode até deixar ele mais fininho se a gente quiser, né? Mas assim já está bom. Se a gente não quiser esse 1%, a gente poderia colocar menos que isso. 0,5% ainda. Deixa eu ver como é que fica aqui, rapaz. Vamos voltar lá, então. Colocar aqui em vez de ser 0,5. Ó. Como fica. Fica mais fina ainda. Só que assim eu não gosto muito. Eu gosto de deixar 1% mesmo. Vamos colocar 1%. Deixar 1% mesmo. Que 1% fica melhor a visualização. Certo? Aí a gente continua aqui, ó. 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 Ó lá. Ó. Depois a gente vai aumentar o tamanho dessa pista. Por enquanto a pista que a gente está tendo é de 500 segmentos. A gente vai fazer uma pista aí provavelmente com o triplo disso ou 4 vezes esse valor. Certo? Talvez uma pista com 2.000 segmentos. Bem, então vamos lá. O que é que está faltando aqui, então? Para a gente finalizar esse vídeo. A gente pode reposicionar a nossa câmera. A posição Z da nossa câmera. Como a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai, como eu falei, utilizar a posição Z da câmera para poder fazer essa ideia aí de reposicionar ela na estrutura. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Na hora que a gente vai para... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Nosso método create. Então, aqui a gente poderia reposicionar a nossa câmera aqui, ó. Se bem que a gente não dá para reposicionar aqui porque a gente não vai ter o objeto câmera aqui. Então, a gente vai fazer isso lá no nosso loop mesmo. No nosso loop não. No nosso init, melhor dizendo. Aqui. Então, a gente vai definir a posição da câmera aqui no nosso método init. Então, no nosso método init, a gente vai, que é o nosso método de inicialização, a gente vai reposicionar a câmera aqui. O cursor da câmera. Então, vamos começar então a câmera com o cursor. Vamos fazer o seguinte. Então, câmera.cursor. E a gente vai definir onde é que ele vai iniciar. Então, vamos iniciar ele como sendo a metade, a metade não. Vamos pegar o root. Parece que eu vou ter que fazer isso aqui, aqui embaixo mesmo, porque eu preciso da pista para poder pegar esse cara aqui. Então, eu vou escrever aqui, digitar aqui, fazer a inserção das instruções e já falo para você o que é que está acontecendo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar o nosso segmento, o tamanho do nosso segmento é 200. Então, eu vou pegar isso e vou multiplicar pela quantidade do nosso rubble lá, que é 13, se eu não me engano. Que é 13. Então, quando eu faço essa conta, ele vai reposicionar isso daí numa faixa atrás, certo? Porque, veja bem. O que é esse cara aqui, essa faixa aqui? Essa faixa aqui são o que? É o nosso rubble. São lá 13 segmentos. Esse daqui são 13 segmentos. Então, eu vou pegar e vou reposicionar isso uma faixa para trás. E aí, ele vai dar uma visão mais ou menos aqui assim. Vamos tentar fazer aqui. Para a gente ver, olha só. Viu? Então, ele está uma faixa atrás, que é essa faixa vermelha. Então, a gente tem essa faixa aqui, certo? E a gente vai reposicionar aqui na faixa vermelha, certo? Beleza. Deixa eu só... Para a gente finalizar, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer aqui. Porque eu vou olhando o código e aí eu vou vendo aqui o que a gente pode fazer mais, certo? Eu acho que é isso mesmo, certo? O nosso rubble length, a gente está com... Ele é o tamanho 13 mesmo? Deixa eu só conferir. É isso mesmo, o rubble length é 13. Beleza. Então, eu acho que é isso que a gente tem para hoje, certo? Executando ele vai ficar assim. Então, fica lá. A gente retrocedeu, a gente reposicionou isso na faixa vermelha aqui. Então, gente, por hoje é só. Fico por aqui. Se você tem alguma dúvida, você pode postar aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe aquele seu like. Compartilhe também o vídeo para que você possa disseminar o conhecimento. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado sobre os novos vídeos da série que vão ser postados. E, mais uma vez, fiquem por aqui. Fiquem na paz e foi. Fiquem na paz e foi. Música